Galera, na verdade, mano, vocês tavam preparado pra gravar um vídeo totalmente diferente desse, tá ligado? Porque realmente não tava aqui no meu roteiro, vamos dizer, pra tá gravando esse vídeo que vocês tão vendo o título lá no thumbnail aí Que é coletando aqui a olhada da Kilo, da nova Kilo lendária, tá ligado, mano? Porque realmente não ia olhada, eu não ia pegar aquilo aqui e tal, porém, velho, eu fui gravar o vídeo Até que eu olhei aqui pra casa e mensagem e falei, mano, é possível, cara, tem muita mensagem, parça Vim de dar uma mensagem aqui, os caras mudaram todo o nome, mandaram o cartãozinho pra mim, não é possível, tá ligado? Só que, mano, na hora que eu olhei tem, só se liga isso aqui, parça Simplesmente, pela primeira vez da história, a Activision mandou pra gente duas roletas Porque pra você que não assistiu o vídeo, né, do Templário Mítico, eu recebi o Templário Mítico, recebi os CPs ali e tal E é isso, pra mim, já recebi lá os preços da temporada, que sempre eu recebo ali, né, toda temporada uma roleta ali, um presente, um CP E os personagens, uma lendária de uma roleta, tá ligado, velho? No caso dessa temporada foi o Templário Mítico, né, e a arma lendária ali, tá ligado? Só que, velho, hoje, os caras simplesmente resolveram mandar mais uma roleta pra mim, que é aí, no caso, a Quiro Lendária, tá ligado, mano? Isso que eu nem tinha notado, nem lembrava que tinha lançado ela, tá ligado? E aqui embaixo também tem outro personagem que eu acho que é de alguma loot box, não tenho certeza, tá ligado? Então, mano, bora tá escatando aqui, bora tá conferindo como que tá a nova Quiro Lendária aqui, tá ligado? E primeiro, ó, bora ver aqui, ó, ver o videozinho, só pulei aí, tá ligado? Vamos ver, mano Bora ver o videozinho aqui, meu parceiro Nossa, é, o personagem, tipo, espartano, tá ligado? Ó, esquece Greatest Imperdral, toma esse Guilherme aí, meu parceiro Pô, mano, na verdade, velho, eu não curto muito o personagem masculino, mas esse aqui, velho, eu usaria, tipo, é o personagem que eu usaria toda hora Porém, mano, é bonitão, mano, esse detalhe dourado, tá ligado? Esse capacete dele também é muito louco, mano Fora que ele não é tão grande também, tá ligado, mano? E eu gostei, velho Crash, Steel, Sovereign, alguns guerreiros não são feitos para matar, alguns defendem aqueles que auxiliam os mortos Caraca, mano, mas bora para o que importa que é aqui no centro que eu tenho, lança de legião aqui, mano Eu gostei, velho De coração, mano E eu achei ela bonitona, parceiro, com 17 detalhes do lado, tipo, tem um espartano ali do lado, tá vendo, ó? Eles batalhando ali, mano, ficou muito louco, parceiro Essa parte de trás também que tem o capacete ali, tá ligado, mano? Ficou muito louco, mano De verdade, é uma esquina, tipo, com muito detalhe, tá ligado, velho? O que eu mais gostei foram os espartanos lutando aqui do lado, mano Deixa eu ver a primeira pessoa A mira de pé, ó Nossa, a mira de pé também é boa, viu? A mira de pé também é boa, parceiro Você vai correndo Aqui eu posso aumentar o FOV Inspeção Nossa, mano Tá muito bonito, parceiro Olha isso Eu não sei se era mais bonito que aquela primeira lendária que veio daquilo Comenta pra mim, galera, qual lendária você acha mais bonito daquilo? Essa ou aquela outra que veio que eu não tenho ela De mensagem pra vocês Mas é uma outra lendária que veio ela Que veio, acho que Mais tempinho já, tá ligado, mano? Você tem a Mítica E tem duas lendárias agora Contando com essa, tá ligado? E, mano, eu gostei, velho De coração E eu achei ela bonitona Mas, mano, bora vir aqui, ó Descaradão Muito obrigado, Activision Por ter me mandado aqui mais Algumas coisas E, velho, bora começar do Do básico Depois a gente vai Vai pro lendário, tá ligado? Ganhamos a Lapa aqui Que provavelmente tá no olho também É Bonitinha, mano Não é tão feia, mas também Não é feia, mas também não é tão bonita assim, não, velho Ah, tem os detalhes de Spartan Não, mano É tão feia, não, velho Pô, eu não tinha reparado Dos detalhes De um dos personagens Desenhados ali, tá ligado, mano? Vamos resgatar essa parte de baixo Esse daqui não sei o que é isso, não, mano Eita, piga, moleque Ah, tá Do menor horário É do menor horário, pô Chacal, caçador de Deus Pô, mano Esse aqui é louco, tá? Pra quem joga BE É bonitão, mano O que mais? E essa bagaça que tem aqui Eu não sei o que é GKS? Ah, não tá baixada É loucura Não tá baixada a skin, mano Mas é GKS GKS, caçador de Deus Que é praticamente a mesma skin ali Que veio do avião, tá ligado? Então a gente precisa ver, mano E pra finalizar o personagem Eu acho que é do Elite Box Comenta pra mim, galera Esse personagem que é do Elite Box ou não, mano? Woods Gladiador Vivendo para agora Do combate O surto De adrenalina O giro da batalha Mano Daorinha, tá? Não é o personagem que usaria Tá ligado? Não é o personagem que usaria Mas o que é bonitão é, mano Não vou me enganar, tá ligado? Mas, mano, bora ver aqui, ó Personagem da Auleta Daquilo Mítico A gente já viu Crash, Steel Show Mas, velho O que é essa daqui? A famosa Aquilo Certo, cadê o que você tá ligado? Que aquilo é uma das minhas armas favoritas Tá ligado? Então, mano Não tem, meu parceiro Bom, mano Nossa, isso é bonitona, mano Palavra, velho É bonitona isso que tem aqui, meu parceiro Você é louco, mano Mais uma lendária pra cor de escaradão E, velho, eu vou usar a mesma classe que eu uso Há 30 anos já, tá ligado, mano? Então, não tem, ó Aqui embaixo, ó Você pode perceber que eu já tinha recebido O vítima CP O Templar Místico, tá ligado, mano? Então, pra mim, já era isso Não ia receber mais nada Mas os caras foram lá E mandaram aqui Pela primeira vez na história Mais uma roletão, mano Muito obrigado aí, galera Que me apoia de coração, mano Muito obrigado pela apoio de vocês Ativistas também Por ter conhecido o trabalho E, ó Já tô com aquele equipar aqui Na real, tô com aquela serrada Quer dizer, não tô com aquela serrada Na verdade Ontem, mano Tava em live E simplesmente caiu contra o Illusion Que é o próprio E aí, tá ligado? E, cara Ele tava jogando com aquilo E simplesmente o cara tava deletando O cara simplesmente tava deletando Aí eu falei, mano Vou copiar a classe desse cara aqui Ele até foi na minha live lá, tá ligado? Copiei a classe dele E essa é a classe aqui do Illusion É uma classe totalmente diferente É na iPad do Tectonic Focada ali em precisão Alcance, tá ligado? Então, passei com ela Que a gente vai estar jogando hoje Na real, vou jogar uma pra jogar A classe do Illusion Que é essa aqui E outra play com a minha classe Que eu uso aí há muito tempo já Essa classe aqui, mano É 100% focada em alcance e precisão Vocês vão ver o quão rápido Que essa arma deleta Com essa classe aqui, mano De verdade, não tô zoando Parece uma classe estranha Quando você vê esse tal Mas, mano Vocês vão ver, velho Vocês vão ver, mas vão ver aqui, ó Que eu não vou equipar Descaradona, ó O efeito O efeito dela é maluco, tá, mano? O efeito dela é muito louco, velho Mas, mano É isso Vou deixar equipar aqui o personagem também, ó Crash, Steel Equiparam com sucesso E, mano Bora pra prima, parceiro Vamos ver como que tá Essa esquizinha aqui Na rank, meu parceiro Vambora Bora, galera Parem descaradona Vamos que vem, velho Deixa eu ver primeiro, né, mano Toma Mano É bonitona, parça Na verdade É bonitona, filho Oxe, não consegui clicar, mano O que é isso? Deixa eu ver É fora, é fora Mas, pô Tô clicando no Ah, agora foi, mano Caraca, do nada O canal chora aqui, mano Meu personagem Pô, o personagem Tem o mesmo maluco, tá O personagem também É doideira, parça Olha, pessoal Tipo, vocês alegaram Que eu gosto mais de personagem Feminino e tal Mas esse personagem aqui, parça Eu usaria de boa, mano Caraca, na esquerda Oxi Calma E lembrando, galera Tô com Tô com a caraca do iluso, tá, mano 100% focado em Em controle e alcance, velho Cara, costa muito Tá, tem cara em todo lugar, mano O respaldo tá muito louco, parça Vou gravar nesse próximo aqui já, mano Boa time, boa time Vem O louco Ah, roubaram a Q Aí enlouqueceu Tá, essa play começou meio estranha, tá, galera Não tô dizendo nada, mano Os cara tá nascendo em todos os lugares possíveis, pô Veja o bocanão, veja o bocanão Mano, vou cravar nesse próximo ponto aqui já, parça Eu quero ver eu aguentar nesse ponto aqui, mano Puxa não, puxa não Preto meu não Ô, louco Ih, largou meu jogo Tá, ou eu tô largado Ou esse cara tá largado, ó Porque o cara, ele dá um É o Goku, mano O cara deu um teleporte ali bolado Entra nesse ponto aí, time Vixe, os caras do lado do ponto não entram Não entram o BJ Ah, entra, entra, entra Boa Nossa senhora, tá letrado? Tá, vou ter que fazer o BJ, galera Meu time não gosta muito de pegar o ponto, não O cara quer ir no meio Não, 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 não Pais tempo, o ponto é nosso Aí eu trolei, eu trolei O Gnome do Brau matou, mano Puxou a visãozinha Vou adiantar próximo já, mano Que vai ser a melhor coisa que eu faço, hein Pera, deixa eu levar esse cara aqui É, não vou não O abismo do cara é o melhor do mundo Parabéns, irmão Não, adianta o abismo do mano É... É melhor que o abismo do Brasil, parça Boa, time já tá próximo Ah, o Baron é aqui Ficaram aqui, ó Fazer Mano, eu quero matar de longe Pra vocês verem o quão boa Que é essa classe do Iluso, velho De coração De longe ela é outro nível, mano Olha isso, olha isso Ah, ele saiu Toma, nossa senhora Ela mata muito rápido, parça Como é uma classe focada Realmente em controle, alcance, mano Ela mata muito rápido, velho Não tem eu, parça Ela mata muito rápido, mano Ih, pegada de vans Ah, pega, pegada de vans Põe ela, eu nem preste atenção No efeito dela, velho Eu tava preste atenção Tanto na partida, velho Eu esqueci do efeito dela Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, que louco, mano É tipo um capaz Nossa, que louco, velho Olha isso Vem pra cara lá, time Caraca, mano Os caras tão nascendo aqui, mano Que isso? Os caras nascendo o âncora do âncora, pô Bora, 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 bora Vamos lá, vai os dois Vai os dois Boa, boa Ah, tem que ter na time Pior que os caras conseguem ver o jogo ainda, mano Boa Tá, mano, não sei o que os caras tá, não Mano Aí, não, não matei ninguém Ah, velho Não matei ninguém Na pistola, velho Pô, o cara saiu do ponto Só pra me matar, mano Caraca, inimigo do operador, velho Vai entrar na mão, vai entrar na mão Tá, vou ter que fazer o BJ, hein O meu time não gosta muito de pegar a ponta, não Dois caras, dois caras Ah, velho, sempre chega outro cara, né, mano Pior que os caras veram o jogo ainda, né, galera Eu já vi que o meu time não Já tá parando de pegar a ponta, tá ligado Pra você ir pra nós Vou campeonar aqui em cima E olha o efeito dela, mano Cada vez que você vai matando Como qualquer outra lendária, mas Essa daqui dá pra não ser bem Muito bem o efeito dela, tá ligado, mano Olha isso Ó, tá muito louco, parceiro Trompou, trompou Ah, ele puxou o operador, tá Porra, se fosse qualquer outra arma Ia ficar puto, mano Nossa, se fosse uma arma normal Ia ficar puto, velho Pô, time, entra nesse ponto aí, time Faz a boa, mano Levei Ah, só mais um, time Só mais um, pô Nossa, essa visual lendária aí do Essa nova visual lendária aí, mano Ela é muito diferente, parceiro De coração, ela é muito diferente Perceba O cara aqui em cima Pula Vem Mano Eu tô fazendo três minutos de ponto Já, é possível Entra não, entra não Trompou, hein Como é? Quase dele Mano, se eu levar esse cara Ele fica puto, velho Pior que o time dele acordar, hein, velho Perceba Foi também, tá no próximo? Boa, time Meu time acordou de novo, parece, velho Ah, eu não vi ele Nossa, ele tá na sujeira, velho Paradinho lá atrás Eu perei Todo mundo aqui, velho Já era Eu morri, eu morri Todo mundo aqui, mano Pior que já pegaram o ponto, velho Ai, não Time, não é ela não, time 27 kills Estamos bem Fica fora Medaço, mui Filha da mãe Eu usou o Caim, mano Vou matar ele Entra aí, entra aí, time Caraca, velho Ah, o cara veio o Costa Pô, esse respawn também Tá uma maravina, né, mano Caraca, toda hora eu vou dar respawn, velho Ó, agora eu tô acelerando o pneu Filho pegou o tiro Boa, boa, boa Não vi Tá, essa daí Essa bala foi cagada, tá Não, não, não Nossa senhora, deletada Chegou outro cara, chegou outro cara Sempre vê outro cara pra atrapalhar, mano E pior que o cara dá biso ainda 32 aqui, mano Boa, o time segurou Não vai entrar não, parceiro Nesse ponto você não entra Portamento, cara lá em cima Poxa, a gente tá fazendo o que aí, parceiro? O cara paradinho lá em cima Pô, é nossa GG, mano Mano Ela tá muito boa Tirando que é aquilo, tá ligado Que é a minha arma favorita do jogo Tá ligado Já eu já falei milhões de vezes A skin Z é muito boa, mano E não sei A mina de pele era boa Até esqueci de falar pra vocês Mas a mina de pele era boa Lógico Não é igual uma Aquilo Mística da vida Porém, mano, é muito clean Não tem nada na frente ali Realmente é um pontinho ali do lado E é isso É uma mina de pele muito clean, mano Eu gostei O efeito dela também é da hora Tá ligado, velho Cê é louco, mano Pra quem curte esse bagulho de mitologia, velho Vai curtir muito isso daqui, mano De verdade Quem curte esse bagulho de spartan e tal É skin, mano É skin sua, velho Tá ligado, velho Deixa eu ver o que eu fiz Ó, liberou alguém Oxi Elikar Sol Flamerjante Liberei ela aqui agora, velho 34 kill Peguei ponto Peguei um minuto de ponto Olha o meu time Pô, eu não queria falar nada não, tá? Mas se não fosse eu E o Furio A gente teria perdido, velho E olha esse conjunto aqui, meu parceiro De verdade, mano Cara, olha muito Tipo, o personagem Olha muito com a arma, tá ligado? Ficou muito bem feito, mano Mas, velho Bora vir aqui agora Essa é a casa de luz Beleza Pra quem pulou o começo do vídeo É só copiar aqui Porque agora eu vou pra minha classe Deixa eu ver se tem ela aqui, mano Tomara que eu tenha, velho Seu Furio de empenhou, mano Eu acho que é essa Eu sou uma ninja que eu sou do MIP Eu acho que, cara Eu não uso cano Eu uso pontilhado, velho Vou usar essa daqui, ó É uma classe que é um pouco mais Tem um é um pouco mais rápido De entregar até um pouco mais de recurso de longe Pô, né, mano Vocês vão ver O combo que ele é também, mano Vambora, vambora Eu acho que nesse mapinha aqui Com a minha classe em si agora, galera Eu vou jogar melhor, tá? Eu acho É aquilo, né, mano É 50-50 Ou eu vou jogar muito bem Ou eu vou levar o Kono, parceiro Um dos dois Pro primeiro, pro segundo Vamos Mano, eu vou pegar SB direto, meu parceiro Hoje eu tô com o BJ, mano Não tô, não Pra ficar tranquilo, mano Nossa, o cara me deu um tirinho de grau, mano Nossa, mano Passa a calma Passa a calma aí, parceiro Que eu parei aqui não Que eu parei aqui não Sabe, eu tô vendo que a abertura de vídeo Tá um pouquinho mais rápida, mano Nossa senhora Ele veio todo mundo Perfeita, pô Pega esse bem, time Percebou? Eu também não? Foi também? Ai, o pneu finalzinho Não, mori Era pra me levar todo mundo Vê, caraca Ele veio todo mundo, filho Nossa, se eu não tivesse pinado Ia ser uns 15 caras ali na minha frente, viu Boa, time Pegou ponto Ó, parece que o pessoal pega ponto Mano, nossa senhora Essa arma tá deletando, velho Essa mininha de pé aqui é uma maravilha, velho Não, 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 parceiro Não puxa a X9 não, Guero A cara aqui, ó Venom Nossa, me salvaram muito, parça Me salvaram muito, velho Não vai sair da base não, mano Eu morri Jogou muito, jogou muito, jogou muito É, contra a Shoot Blade aí já não tem como, né, parça Faz a bola lá, velhozinho Pô, minha meta é fazer umas 30 aqui, mano Ah, mano, pega esse B Pega não Tá fora Ai, não, velho Os caras acordaram, hein Já puxaram a famosa, mano Ih, pô, os dois Não, 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 parceiro Vai pegar esse B não, filho 16 kills Tamo bem Ai, não, velho Calma Sabia que os caras vêm por aqui Opa Campele não Vê também não Ai, velho Tiro Boa Respeita Não vai matar o amigo não, parceiro Nossa, galera, me jogando muito, velho Vaza Tô muito meado, mano Qual, qual, qual Boa, o time segurou o B Tá, tem cara aqui, ó Jogou muito, jogou muito Nossa, a CVR4 é muito roubada, né, mano Cê é louco, parça O cara me mata em 3 segundos, mano Oxi Tá, eu não sei o que aconteceu, mas ele vem dando Boa Ah, vem menor caindo Minha daça, velho Não, não, parceiro Tava com o SKT, mano Foi também Calma, eu coloquei até 1 Boa Primeira hora já é nossa, velho A gente não pode trolar, mano Tem que continuar assim Manter Manter pegando o ponto Senão a gente pode perder ainda, velho Não duvido nada, galera Eu já perdi tanta parte de virado De coração Eu já perdi tanta parte de virado, mano Que eu tenho trauma, tá ligado Eu vou jogando a série até o final, velho Eu jogo a série até o final, mano Ah, enlouqueceu, hein Era pra quem Levei Foi também Mano, tô muito minhado, velho Não esses caras pegavam bem, não, time Boa Eu morri, eu morri, eu morri Nossa, chegou 30 caras junto, mano Pior que a gente tinha acabado de matar os caras Os caras já nasceram, velho Levei os dois, levei os dois Vamos Nossa, pior deletado Ah, eu pônei atirar Nossa, eu pônei atirar É como ser, time Entra nesse bem, mano Ó, tá vendo que a galera já parou de pegar ponto? O pessoal é assim, mano A gente começa ganhando O pessoal já para de pegar ponto no segundo round É assim que funciona a ranqueada hoje em dia Tá ligado? A gente vai se ferrar se o cara vai pegar ponto Calma Puxa não Vê também não Fora também, turno B, turno B, turno B Boa, boa, boa Acordaram, acordaram Tá, eu vou copiar no time pegar o B Vou fazer o pau-trap Perdi a pistola Tá de sacanagem Nossa, galera Agora foi erro meu, tá? Agora foi erro meu, mano De verdade Agora eu mosquei Agora eu mosquei Ih, os caras fazem o pau-trap? Não é possível? Aí, aí Tô louco, hein Aí enlouqueceu Nossa, os caras fazem o pau-trap, mano Que isso? Meteu essa mesmo? Pô, ela tem que limpar esse B, hein, mano Aí não, aí não Ah, pegaram o B Vaza Vê também não Fora também Ah, mais um, mais um time Só mais um, pô Mais um time Tá, eu morri Eu morri, velho Nossa, o cara na nossa base, galera Nosso time não faz nada, mano Pô, time dorm não Time na verdade, velho Não faça AIR Time, acorda aí, pô PXB Pera aí, não Bora, bora, é chance, velho Agora nunca Pega o B, pega o B Ó, o cara Ah, meu, pega esse B Ah, mano O cara na nossa base De novo esse cara da KK9, velho Calma que dá pra não ganhar ainda, galera Não vamos desesperar, não, mano Cara, levei todo mundo É com vocês, time Eu literalmente levei todo mundo Boa, boa, boa Acordaram, acordaram, chegando, irmão Já era Ainda tem o cara na nossa base, mano Pega o B Bora, bora, bora Acorda, time acorda Cara, é só pegar e segurar, mano É isso Pegou e segurou e já era Boa Boa Boa, 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 boa Caraca, se não fosse a pistola, hein, mano Se não fosse a minha pistola lá, ele A gente teria perdido Ele veio todo mundo Nossa, ele veio todo mundo Só se o cara, time Bora, bora, segura, segura, segura Não, eu tô apaixonado Eu tô apaixonado por essa arminha aqui, velho De verdade Eu tava pensando que era só uma skin lendariazinha, tá legal Mas depois desses play que eu joguei, parceiro Esquece Me apaixonei por essa arminha aqui já, mano Eu me apaixonei por essa skinzinha aqui, parceiro GG, mano Nossa, joguei muito, fi Pô, pensei que não ia perder, galera Sempre assim, mano Eu falei pra vocês, pô Não importa A gente pode estar ganhando até o final Do nada, os caras resolvem parar de pegar a ponta E os caras conseguem ver o jogo A gente quase perdeu ali, mano Tem que ficar esperto, galera Tem que jogar certo até o final Mas, mano, é isso GG, Zara Gostei muito dessa skin de coração, galera Muito bonita, mano É muito bonita A mídia de pé é muito boa Deleta pra caramba, tá ligado? Cê é louco, velho Muito obrigado Activision por ter mandado pra nós aí 54 kill Peguei 4 pontos ainda, mano Cê é louco Jogamos muito, velho Não, não Jogamos muito Merece a descrição Escreva o canal Criboço de vermelho Vídeo vai ficar por aqui, mano Personagem top Gostei Arma muito louco Pra quem gosta de Sparta e tal, mano Pode ter certeza que vai gostar Essa olheta aí E deixa nos comentários, mano O que você achou Da Armistice, da skin-se Comente pra mim É isso Falouzinho Fui, tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até mais, mano Tchau